e aí vai começar a nossa live no ar mais um bate-bola celeste convidados histórias interação e descontração e pra comandar mais um bate-bola celeste aqui está ele Arthur Moraes Alô, Nação Azul sempre no pedacinho que a galera gosta sabador, hein? Sabador e eu estou chegando em nome dessa marca aqui KTO onde a diversão acontece 25 de novembro olha, estamos próximos do grande acontecimento dia 8, um jogão você está sabendo é, um jogão a gente está falando desse grande confronto que vai acontecer o jogo será entre os times Tropeiro Futebol Clube e Cafezinho Futebol Clube é isso mesmo a KTO reservou o principal palco do futebol mineiro pra esse grande amistoso entre influenciadores parceiros e clientes da marca será então neste templo sagrado do futebol mineiro que é o nosso grande mineirão a KTO vai levar você então pra viver o sonho de jogar no mineirão por um dia daqui a pouco aí então a gente dá as dicas estamos passando neste sábado preocupados como não poderia ser diferente Corinthians que papelão, hein? que vexame do Corinthians diante do Bahia eu nunca tinha sido corintiano na minha vida como eu e muitos fomos na sexta-feira Bahia 5 a 1 pra cima do time do técnico Mano Benítez uma vergonha o que o Corinthians fez em campo mas tudo bem o Corinthians tem que salvar a pele dele não é isso? o Cruzeiro é que tem que cuidar também da sua pele da sua situação então por isso que no título hoje do Bate-Bola Celeste não é só secar não é só secar tem que fazer o papel então o Cruzeiro tem que fazer o papel dele que é jogar bola e vencer e segunda-feira vai ter que vencer o Goiás lá no estádio da Serrinha em Goiânia jogo às nove da noite daqui a pouco tem o Vasco o Vasco com o Atlético Paranães ligando o secador lógico que temos que torcer pelo tropeço do Vasco da Gama mas a briga nesse momento é do Cruzeiro com Bahia e Goiás o Bahia passou a frente gente o Bahia passou a frente o Bahia jogou o Cruzeiro para décimo sétimo então é o primeiro da zona do rebaixamento pega até aqui a classificação para sermos mais exatos é isso mesmo Bahia foi para quarenta e um pontos mesmo a pontuação de Cruzeiro e Vasco da Gama mas pelos critérios aí já é o décimo quinto Vasco décimo sexto vai jogar sete e meio então com o Atlético Paranaense jogo fora e o Cruzeiro com quarenta e um pontos décimo sétimo porém agora Vasco e Cruzeiro com um jogo a menos o Bahia realizou o seu trigésimo quinto jogo Vasco e Cruzeiro ainda vão jogar nessa rodada de número trinta e cinco bom eu lamento porque eu jamais havia sido corintiano na minha vida fui torci para o Corinthians a favor do Cruzeiro naturalmente porque beneficiaria o Cruzeiro e foi um vexame e acabou no final o Bahia nesse momento saindo da zona do rebaixamento tá bom? olha deixa eu falar mais da KTO desta grande promoção do dia oito pra quem ainda não tem conta na KTO você tem que participar pra estar aí jogando lá com as feras aí os influencers Samuel Venanço tem lá o Tiago Reis tem o Madeirites tem o Gão gente é muita gente eu não vou jogar tô sem preparo físico mas eu estarei na transmissão ao lado do Caixa Mário Henrique ao lado do Oswaldo Reis Piquetito e toda a equipe que o Rafael o Diogo e também o Diego Mulambo estão escalando pra esse grande evento então pra quem ainda não tem conta na KTO é só fazer o cadastro usando o cupom jogo KTO vale usar então aí o link personalizado tá certo? é só você realizar um depósito de qualquer valor na plataforma automaticamente o usuário já vai estar concorrendo a uma vaga pra jogar com todos aí do time de influenciadores e parceiros da KTO dentro do Bideirão então vamos lá Laura pra quem já possui conta na KTO gravar e postar um vídeo no seu Instagram pessoal dizendo por que você merece entrar em campo com a galera da KTO no Bideirão e marcar aí né arroba KTO underline Brasil e a hashtag convocados KTO muito bem tá dado então aí a dica pra vocês participarem aí dos sorteios já falei pra quem já possui conta na KTO gravar e postar um vídeo no seu Instagram tá bom e pra você que ainda não tem conta na KTO vou repetir é só fazer o cadastro usando o cupom jogo KTO realizar um depósito de qualquer valor na plataforma automaticamente o usuário já vai estar concorrendo a uma vaga pra jogar aí com todos os influenciadores pessoal da TV do rádio parceiros da KTO dentro do Mineirão pra quem já possui conta na KTO gravar e postar um vídeo no seu Instagram muito bem dizendo porque você merece entrar em campo com a galera da KTO no Mineirão tá tudo dito é isso aí vamos que vamos nas ondas do rádio nas ondas da emoção segunda-feira tem transmissão mais um serviço especial do canal a voz celeste estaremos com o Cruzeiro e Goiás hoje como dissemos sequei o Corinthians não deu vou ter que secar o Vasco da Gama mas o Cruzeiro tem que fazer o papel dele que é encarar o Goiás com gana com garra com determinação ô Tuare leva a garotada leva o Fernando viu leva o Fernando para com esse negócio de Wesley para com esse negócio de Rafael Elias papagaio vão botar os garotos aí de repente eles podem resolver nós estamos em nome de todos esses parceiros também além da KTO todos que estão aí no rodapé no nosso monitor estamos em nome da Didio Burgia também de Aguiar Flex Móveis da Intensiva Proteção Veicular da Drogaria Gávea Drugstar do Empório 61 vamos sortear em breve o relógio da Séculos vamos sortear o rádio também da Motorrad que está com a gente o rádio Amarelinho no mês de dezembro dois sorteios é mês de Papai Noel né meu amigo então o Empório 61 com o nosso amigo Igor e também o Rodrigo Peixoto da Motorradio estamos com o Empório de Origem que fica na rua Corcovado 114 no bairro Nova Suíça lá você vai encontrar os melhores as melhores marcas de café e aquela pinguinha da roça mas beba com moderação tem vários itens lá para presentes para sua encomenda é muito bacana lá o Empório de Origem na Corcovado 114 Nova Suíça fica próximo ali ao Bar dos Meninos eu vou muito ao Bar dos Meninos lá com o Ricardo e a equipe tem um espetinho um churrasco maravilhoso uma carne de sol com mandioca aquela cerveja estupidamente chalada bom Cruzeiro segunda-feira esse é o jogo essa é a decisão tem que vencer a todo custo o Cruzeiro segue dependendo somente das suas forças nessa disputa com o Bahia mas tem que ah mas Arthur se der empate o Cruzeiro já já passa o Bahia tudo bem tem uma briga com o Bahia e Goiás não é isso? tá tudo bem mas aí transfere a responsabilidade para o jogo do dia 30 contra o Atlético Paranaense então se você se der para sair já do sufoco mesmo da pressão total é vencer o Goiás agora para vencer o Goiás tem que jogar porque o adversário merece respeito e vai jogar com tudo vai com tudo para cima do do Cruzeiro aliás esse Goiás ficou atravessado porque ganhou do Cruzeiro no primeiro turno na Arena Independência vexame naquele jogo vexame perdeu por 1x0 então tem que dar o troco tem que dar o troco no Goiás mas deixa aí o seu palpite KTO a sua fé deixa aí a sua opinião o que você espera do Paulo Autuori onde que o Paulo Autuori está deixando a desejar ou deixou a desejar contra o Vasco eu fiquei pé da vida com aquele resultado Cruzeiro deixou escapulir escapar o resultado positivo e o Autuori não fez a leitura do jogo não levou o Fernando para o banco que possa levar agora então eu só estou passando justamente para deixar minha mensagem continuo otimista sei que é preocupante é mesmo preocupante mas o Cruzeiro continua dependendo somente dele repito voltou a zona do rebaixamento não precisava passar por todo esse sufoco teve jogos e mais jogos que deixou escapar a oportunidade de somar pontos teve a diretoria que a gente já cansou de falar que contratou mal desse afastamento do Ronaldo né praticamente um abandono mas não adianta reclamar é é apoiar gente tem que apoiar o Paulo Autuori aí esse time enquanto o Cruzeiro depende justamente da das suas forças mas foi muito ruim esse resultado para o Corinthians que apesar do vai safar porque está ainda numa situação confortável em termos de de classificação né mesmo perdendo o Corinthians deixa eu ver até a posição aqui ó décimo segundo ainda né décimo segundo 44 pontos está um pontinho aí de sei lá classificação faltando 3 jogos então não corre nenhum risco não corre nenhum perigo também não tem obrigação de ajudar o Cruzeiro também o Corinthians não sabe nenhuma obrigação Cruzeiro é que pisou na bola de deixar escapar a vitória contra o Vasco da Gama certo esse foi o detalhe olha você foi convocado em prepare-se para entrar em campo com a maior ativação da história da KTO em Minas Gerais é que a KTO reservou o principal palco do futebol mineiro para um grande amistoso entre influenciadores parceiros e clientes da marca como vai ser o jogo será entre os times Tropeiro Futebol Clube e Cafezinho eu vou torcer para o time do Cafezinho lá estará o meu amigo Samuel Venâncio e eu vou torcer contra o Lério Gustavo ele vai dirigir o time do Tropeiro não é isso aí você pode estar perguntando mas o Arthur Varaes como que eu posso me transformar num convocado KTO então vamos lá para quem ainda não tem conta na KTO é só fazer o cadastro usando o cupom jogo KTO realizar o depósito de qualquer valor na plataforma automaticamente automaticamente o usuário já vai estar concorrendo a uma vaga para jogar com todo o time de influenciadores e parceiros da KTO dentro do Bideirão para quem já possui conta KTO gravar e postar um vídeo no seu Instagram pessoal dizendo porque você merece entrar em campo com a galera da KTO dia 8 no Mineirão tá falando então a KTO vai levar você para viver o sonho de jogar no Mineirão por um dia hum é e o melhor você vai viver esse sonho junto comigo porque eu estarei nesta grande festa com o canal A Voz Celeste então faça seu cadastro com a promo code jogo KTO e realize um depósito de qualquer valor para concorrer a um lugar nesse time tá falando deixo aqui um bom final de semana a todos e louco para chegar logo segunda-feira e o Cruzeiro aprontar para cima do Goiás tem que aprontar tem que vencer Paulo Otório tem que levar Fernando Paulo Otório tem que botar essa garotada eles podem colaborar ajudar muito o Cruzeiro nesses jogos que falta mas o Cruzeiro não vai cair não o Cruzeiro vai se manter na Série A tem ainda esse compromisso com o Goiás depois o Atlético Paranaense em casa e jogos com Botafogo fora e o Palmeiras esse jogo com o Palmeiras já será em casa tô até aqui pra passar pra vocês o seguinte os jogos que estão com horários inclusive confirmados esses jogos com horários confirmados né deixa eu ver aqui opa achei achei aqui olha aqui Cruzeiro e Goiás nove da noite aí depois teremos então na 36ª rodada no dia 30 uma quinta-feira 8 da noite Mineirão Cruzeiro e Atlético Paranaense 37ª rodada Botafogo e Cruzeiro dia 3 de dezembro um domingo 6 e meia no Engenhão e a 38ª rodada Cruzeiro e Palmeiras no dia 6 fecha o brasileiro uma quarta-feira 9 e meia da noite no Mineirão até o jogo com o Botafogo a gente já tá salvo não é isso? vamos já consolidar a permanência nas partidas contra Goiás e Atlético Paranaense não só secar o Cruzeiro tem que fazer a parte dele não é isso torcedor? e estamos juntos sempre aqui no pedacinho que a galera gosta em nome dessa marca aqui onde a diversão acontece já oito tem jogão em tropeiro e cafezinho só festa do Mineirão vamos interagir você vai ficar sabendo ainda mais aqui nas nossas redes sociais canal a voz celeste eu vou ficar